Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte mais feliz quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sei Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Demais! Gente, como é que a gente fica em casa quando eles são ótimos, maravilhosos? Arrepiado! Gente, boa tarde! Eu tenho o prazer de receber no estúdio do Vermais a dupla Luana e Gabriel Gente, especialmente boa tarde pra vocês, obrigada por estarem conosco Imagina, boa tarde a gente que agradece né meu amor Isso aí Um espaço assim, nossa só gratidão no nosso coração Gratidão é nossa por vocês, por esse talento, por essa voz que toca Obrigada Conta um pouco da história de vocês Então, boa tarde Prazer te conhecer pessoalmente também A gente sempre te assiste na telinha Já vimos amigos nossos aqui E poder estar aqui hoje pra poder falar um pouquinho do nosso trabalho É algo mais do que especial né Na verdade a gente está junto há quatro anos e pouquinho A gente se conheceu por causa da música né Eu trabalho com música há mais de 20 anos Sou produtor musical aqui na região Muita gente me conhece, já gravou no meu estúdio E há dois anos né, praticamente Que nós decidimos cantar profissionalmente Na verdade a gente começou no final de 2020 né 2019 No começo da pandemia Antes da pandemia né Foi ali por novembro Ainda aproveitando o movimento no centro de Criciúma ali na época de Natal E graças a Deus né A agenda começou a se encher E a gente feliz e cantando em toda a nossa região E aí veio a pandemia E aí a gente deu aquela gelada, aquela esfriada né Mas aí durante a pandemia Pra gente por um lado foi muito bom Por quê? Porque a gente foi pra casa montar repertório É uma das coisas mais difíceis no Brasil Montar um repertório com tanta música boa né E a gente tem um diferencial Porque praticamente 90% das trilhas que a gente usa Nas nossas apresentações Eu produzi elas Temos mais de 100 músicas hoje Ai que demais Então a gente aproveitou a pandemia pra isso Lançamos um projeto autoral No meio da pandemia Gravamos um projeto educacional Que foi distribuído Que demais Nas escolas públicas de Criciúma E aí ali a coisa começou E aí assim que as coisas começaram a voltar ao normal Acho que em setembro mais ou menos no ano passado Que a gente começou a voltar a cantar E de lá pra cá a gente tá feliz demais Agradecido pelos lugares onde a gente tem ido Podendo levar nossa música né Ai que demais Gente ele tem uma vibe incrível Incrível Mais um trechinho aqui Eu quero ouvir Vamos lá Vamos ver aqui uma bem conhecida Bem antiguinha Meu coração tá pisado Como a flor que murcha e cai Pisado pelo desprezo Do amor quando se vai Deixando a triste lembrança Adeus para nunca mais Moreninha linda Do meu bem e querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda Do meu bem e querer É triste a saudade longe de você Ai demais Vocês cortam meu microfone na hora Porque senão eu vou interromper essa voz maravilhosa Gente o tempo voa aqui Ainda mais que a vibe é maravilhosa Eu queria saber então do projeto música na praça de vocês Ah então Nós estamos muito felizes Na verdade esse projeto A gente Escreveu ele na lei Aldir Blanc Na época ali do auxílio emergencial Mas existe uma classificação Notas né Infelizmente nós ficamos como um suplente Não conseguimos aprová-lo Tá Então botamos ele na gaveta E aí há praticamente 20 dias atrás Eu estava conversando com o Mozão em casa Eu disse Mozão vamos botar aquele projeto para funcionar Vamos Então vamos Corri atrás né Conheço Graças a Deus Conheço muitos amigos empresários da nossa cidade Que acreditam no nosso trabalho Que já foram assistir apresentações E a gente levou uma proposta para eles E na hora Todos assim abraçaram a nossa ideia Ai que legal Então a gente conseguiu levantar um apoio Um recurso Para poder fazer o projeto acontecer E nós iniciamos no último final de semana Siderópolis e Nova Veneza Estivemos em Siderópolis no sábado de manhã Isso Em Nova Veneza no final da tarde do domingo Sábado agora Amanhã nós vamos estar em Cocal do Sul Na praça da Igreja Matriz Opa É a terceira cidade que iremos Depois dia 7 de maio em Orleans Dia 27 de maio em Canela No Rio Grande do Sul Lá na estação Campos de Canela Dia 28 em Gramado Dia 4 de junho em Criciúma Na Praça Nereu Ramos de manhã E encerramos no dia 11 Na Rua Coberta de Sombrio Então Olha A Lona só canta? Ela não fala? Tem vergonha? Em casa ela é bem faladeira Ela é faladeira E ela tá morada Vergonha eu não tenho Sabe assim de falar Mas é que o Gabriel Ele é bem objetivo Ele lembra Pode Tu percebeu que ele lembra das datas Tudo certinho Ele lembra dos horários Eu já faço uma bagunça na minha cabeça Então essa parte Eu deixo pra ele Ótimo Tá explicado Ô gente Contato então Pro pessoal de casa Ok Acompanhar e poder contratar vocês também Exatamente Se você quiser ligar né É 48 999 35 8964 É o nosso WhatsApp Ou né Como todo mundo hoje Vai nas redes sociais Nós temos um canal no YouTube Tem bastante material Vídeos nossos Inclusive o clipe romance Do nosso projeto autoral Fanpage E principalmente o Instagram Luana e Gabriel Oficial Pode mandar um direct A gente atende todo mundo Responde todo mundo A vibe de vocês É demais Eu adorei conhecer vocês Obrigada Volte sempre conosco Obrigada Boa turnê pra vocês Obrigada E a gente espera contar muitas histórias Depois também Isso Passando por aqui Estão sempre convidados Feliz Páscoa E assim a gente vai encerrando gente Opa Pode ser aqui né Deixa eu só olhar pro pessoal aqui Isso Feliz Páscoa Aproveita o fim de E como a gente trouxe a mensagem ao longo de toda semana Tá pessoal Com a família Muito amor Muita paz É o que importa Tá bom? Beijo no coração E a gente termina com Luana e Gabriel Essa música inclusive É uma música que a gente lançou agora essa semana Nas plataformas digitais Ela chama-se Onde Brilha o Sol E ela fala de amor E já que é Páscoa Lembra Jesus Que o amor de Cristo possa prevalecer no coração de todo mundo Amém, vamos lá então Quanta coisa a gente pode ser Quando o coração sabe o que quer E já não importa o que vier Temos tanta coisa pra fazer E o amor vai nos levar Pra onde